Provem que estão prontos para o que está por vir. Zona A capturada. Os oponentes tomaram a zona C. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. 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 Zona A perdida Você capturou a Zona B A vantagem das zonas é de vocês Todos vocês juntos Como os senhores do ferro Zona C perdida Zona A capturada Duas zonas são suas Zona B perdida Zona B capturada Duas zonas são suas Acharam que iam te pegar Cruel Zona C capturada É tudo de vocês Tirem proveito Restam cinco minutos Os uivos estão quietos Voltem para a luta Os oponentes tomaram a Zona B Você capturou a Zona C Os oponentes tomaram a Zona A Você capturou a Zona A A vantagem das zonas é de vocês Zona C perdida Zona C perdida Zona B capturada Vocês têm a vantagem Pressionem Zona A perdida Você capturou a Zona A Duas zonas são suas Duas zonas são suas Zona B perdida 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 Zona B, capturada. Duas zonas são suas. Zona A, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Você capturou a Zona B. Eles ouvem os lobos e se apavoram. Sua liderança é ainda maior agora, mas ainda não acabou. Resta um minuto. A caçada terminou. Vocês atacam como um. Você capturou a Zona B. Zona A, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. 30 segundos. Os oponentes tomaram a Zona C. 10 segundos. Zona B, perdida. Encontestado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL